Oi, meu nome é Elisa Vilela e hoje eu vou falar do meu trabalho. Oxidação proteica do albumen dos ovos de poideiras comerciais de diferentes idades submetidas a duas condições de armazenamento. Bom, é sabido que o armazenamento, a temperatura e a idade da poideira são fatores que influenciam diretamente na qualidade interna dos ovos. Nesse sentido, também podendo alterar a qualidade, a oxidação proteica ocorre como um fenômeno capaz de modificar propriedades fisico-químicas de proteínas a partir da síntese e ação das espécies reativas de oxigênio, que podem ser produzidas mediante estímulo externo, como a luz UV e a irradiação. A cisteína e a metionina, ambas proteínas constituintes do albumen, são mais suscetíveis a sofrerem alterações causadas pelas espécies reativas de oxigênio. O objetivo do trabalho, então, foi de determinar a progressão desse fenômeno no albumen dos ovos de poideiras de diferentes idades e armazenados em diferentes ambientes. Na metodologia, foram usados 288 ovos de poideiras da linhagem Highline de 31, 62 e 88 semanas de idade. Esses ovos foram submetidos a 12 tratamentos com fatorial triplo de 322, sendo a idade, a condição do ambiente e o tempo de armazenamento. E eles foram distribuídos em delinamento inteiramente casualizado e armazenados durante 30 dias em 2 metros de conservação, a geladeira e a prateleira. A temperatura e a umidade do ar foram adquiridas geralmente através de um termômetro digital. E, no ambiente aerogerado, a temperatura mínima e máxima foram de 4,6 e 11,5 graus Celsius, respectivamente, com a umidade média de 82,3%. Em prateleira, as temperaturas mínimas e máximas foram de 25,2 e 29,7 graus Celsius, respectivamente, com a umidade média de 66,7%. Quanto à análise proteica, foi feita a quantificação e determinação dos grupos de O, que é uma enzima antioxidante, das amostras do albumen com a posterior comparação com a curva padrão de L-cisteína por meio da espectrofotometria, sendo o DTNB como reagente de eleição. A análise estatística dos dados foi realizada utilizando o pacote computacional R, através da análise gráfica de dispersão dos dados ao longo do tempo. Nos resultados, como a gente pode ver no gráfico 1, foi observado que os ovos armazenados em temperatura ambiente apresentaram um aumento na perda de grupos de Tiol, indicando uma maior oxidação proteica quando comparados aos refrigerados durante o mesmo período. No gráfico 2, pode ser visto que os ovos das poedeiras de 88 semanas apresentaram maior oxidação proteica por possuírem menores quantidades de Tiol ao final do armazenamento, enquanto os albumen das poedeiras de 31 em 62 semanas apresentaram menor oxidação ao longo do tempo, ou seja, um aumento gradual da preservação das proteínas no decorrer do armazenamento. Isso pode ser explicado pelo fato de as principais alterações da qualidade interna do ovo poderem ser atribuídas à perda de água por evaporação e de dióxido de carbono através dos poros. Essas alterações são ligadas diretamente aos aspectos da qualidade da casca. Então, levando isso em consideração, e sabendo que os ovos das poedeiras mais velhas possuem porosidade e espessura inferiores a poedeiras mais novas, é possível concluir que por causa disso as trocas de gases acontecem em maior proporção, o que favorece a síntese de espécies reativas de oxigênio e, consequentemente, a oxidação proteica. Além disso, estudos provam que os ovos em refrigeração apresentam maior peso do que aqueles mantidos em temperatura ambiente, o que mostra a efetividade da refrigeração em dificultar e retardar essas trocas de gases que podem levar a alterações, nesse caso, a perda de água e de dióxido de carbono. Desse modo, os ovos provenientes das poedeiras maduras apresentaram maior degradação proteica do albumen durante o armazenamento, independente da condição do ambiente quando contrastado com ovos de poedeiras de óculos. Por outro lado, os ovos mantidos em geladeira apresentaram maior preservação das proteínas do albumen quando comparados com os armazenados em temperatura ambiente. Portanto, visando o prolongamento das qualidades internas e nutricionais dos ovos para o consumo humano, recomenda-se a refrigeração para melhor conservação, especialmente para os ovos que vêm de poedeiras maduras. E é isso. Muito obrigada.